5 mil reais no primeiro prêmio saiu para a Maísa de Aracaju que não pôde estar com a gente. Ela garantiu o Caju Cap com a simpática promotora Sereia da Regional Siqueira Campos que vai mandar o seu recadinho. Estamos novamente aqui na pracinha do Siqueira Campos com mais um contemplado da Banca da Sereia Pé Quente de segunda a sábado. Venha para cá adquirir o seu, realizar seu sonho e ajudar o GAC e Caju Cap salvando vidas, realizando sonhos.